Uma distribuição Diffy, numa dublagem, odiu os Batutinhas em... Desde o dia em que ele entrou na minha vida, eu só tive dificuldade. Ora, Batatinha, foram poucas. Você não tem nem a metade dos meus problemas. Olhe pra isto. Agarre-os e leve-os para suas mães. Não, se eu fizer isso, eles voltarão a fugir. A minha obrigação é dar-lhes primeiro uma boa lição. Vamos lá. Puxa, eu nunca vi tanta torta assim em toda a minha vida. E esses pastéis, então, que delícia. Eu vou dar uma espiada lá fora. Que isso? O que foi agora? Estão puxando o meu cabelo. Ah, é só a sua imaginação. Ah, estão tentando me escapelar. Ai, não te dá isso numa hora dessas, por favor. Conseguiram arrancar? O que? Minha personalidade. Ai, e agora? Minha personalidade. Tchau, tchau!